Fala, amigo empreendedor! Ultrapassei o MEI. O que devo fazer? Ó, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que você deve fazer, quais vai ser os custos, o que é desenquadramento, como você vai emitir nota agora. Eu vou deixar bem explicadinho, de forma organizada e por partes. Pra você, amigo empreendedor, que ultrapassou o MEI e tá na dúvida, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que contratar um contador, um parceiro contador? Eu tenho que pagar mais impostos? Como que funciona? Se esse vídeo te interessa, fica comigo até o final, que eu vou te explicar tudo de uma forma bem simples e transparente pra você, amigo empreendedor. Pra quem não me conhece, meu nome é Lázaro Marcos, sou contador, administrador e sócio da Transparência e Contabilidade. É uma empresa especializada em MEI, MEI que é empresa do Simples Nacional. Por isso que eu estou vindo aqui passar informações pra vocês, baseado na minha experiência. E pra você que ultrapassou o MEI, esse conteúdo aqui tá fantástico. Então, já pega o papel, caneta, vai anotando os detalhes. E qualquer outra dúvida, deixa na descrição do vídeo aqui, eu faço questão de responder você. Não deixa de ser inscrito no nosso canal e ativar o sininho. Primeiro item que eu quero falar pra você que ultrapassou o limite do MEI, você tem que entender qual que é o custo de você migrar pra uma microempresa. Já que, uma vez que o MEI, os impostos são fixos, você não precisa de um contador parceiro, já a microempresa você precisa. Então, existe uma variação ali que você tem que entender qual variação é essa pra ver se compensa ou não você migrar de MEI ou fechar esse MEI ou fechar a empresa. Lembrando que aqui não é o ideal você abrir e fechar um MEI pra abrir outro. Isso não faz parte aqui do nosso essência. Não é isso que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a crescer. E pra crescer, você tem que sair da situação que você tá com o MEI e passar pra uma microempresa e faturar muito mais. Mas pra isso, tem as consequências. E essas consequências é você pagar, ter um custo maior. Você vai ter que contratar um contador parceiro. Os seus impostos vão ser maiores. Inclusive, eu fiz um vídeo que eu disponibilizo uma planilha pra fazer o cálculo mesmo de fato o que vai mudar de como MEI pra MEI. Então, vou deixar aqui na descrição esse vídeo. Vai lá depois desse vídeo aqui, tá? Vai lá, assiste. Vocês vão ver que tá fantástico, tá? Surreal esse vídeo que eu criei pra vocês. Então, o primeiro passo é o quê? Entender qual que é a despesa, o que vai aumentar na minha despesa se eu passar pra minha empresa. Beleza? O segundo passo, uma vez que eu entendi isso, eu tenho que fazer a comunicação de desenquadramento. Falar assim, olha a receita. Eu ultrapassei o limite. Eu não sou mais MEI. Agora eu sou microempresa. E esse desenquadramento, pessoal, você que é microempreendedor individual, você consegue fazer sozinho, mas não é algo que eu indico pras pessoas fazerem. Por quê? Existem vários modelos de desenquadramento ali por opção, por valores, né? Por ultrapassar o limite. Se a empresa abriu o tipo, se o MEI teve início de atividade naquele ano, se não teve. Então, tem que tomar um certo cuidado. Eu aconselho a contratar um profissional, né? Um parceiro de contabilidade. E aqui no escritório, a gente já fez milhares, diversos desenquadramentos, inclusive de empresas de todos o Brasil. Então, sim, eu tenho um vídeo aqui também ensinando você fazer o desenquadramento. Inclusive, eu tenho uma série só de MEI. Depois vai lá, dá uma maratonada lá nos nossos vídeos. Você vai ver que é super legal. Então, segunda parte aí, o segundo item que eu falo pra vocês é fazer o desenquadramento e fazer de forma correta. E o terceiro passo aqui, pessoal, é você fechar com o contador parceiro, tá? Então, existe vários contadores, vários valores. Por exemplo, você vai achar contabilidades aí hoje que não cobram pra você fazer essa migração, né? Mas ele te exige você fidelizar ali com ele mensalmente. Ele te cobra o honorário lá embaixo. Mas aí, na hora que ele vai te dar um suporte, às vezes, quem dá o suporte é alguém de TI ou até mesmo o robô. Então, a diferença nossa aqui do escritório é isso. Aqui a gente é humanizado, né? E a gente faz esse planejamento acessório, né? Esse planejamento de mudança de MEI pra MEI junto com o cliente. Então, essa é a nossa diferença de fazer com a contabilidade online e fazer com a contabilidade digital. Existem também aquelas contabilidades tradicionais, aquelas de bairro, que acabam que eles são um pouquinho meio engessados, não conhecem muito a tecnologia e não conhecem muito nessa questão de vídeo. E tem gente também, né, MEI, que às vezes está migrando para a MEI, que tem muito receio de procurar, né, de fechar uma contabilidade na internet. Pessoal, hoje é muito seguro. Então, vai, o que cabe é se você quer um entendimento humanizado ou não. Então, assim, o que diferencia uma contabilidade online para uma contabilidade digital é muito robotizada ou são profissionais de TI que dão suporte diferente da nossa digital, né? E tem várias empresas aí digitais também. Então, o terceiro passo aqui é você contratar um parceiro de contabilidade, beleza? E o quarto passo, pessoal, muito importante que poucas pessoas falam na hora de fazer essa migração, na hora que ultrapassar o limite do MEI, é a questão de emissão de nota. Uma vez que o MEI de serviço, quando ele vai emitir nota, ele emite nota lá no portal nacional. E lá, pessoal, se você emitir a nota certa ou errada, o seu imposto vai ser fixo, vai ser único. Agora, imagina quando você transforma isso para a microempresa, você coloca o seu serviço de forma errada, a classificação errada, o seu imposto pode vir a maior. Então, por isso, a importância de uma contabilidade te ajudar nisso aí. Eu fiz um vídeo também explicando como emitir a nota de serviço. É super legal, vai te ajudar muito. E fiz um vídeo também para quem emite nota de comércio. Afinal, o MEI já, quando se trata de MEI e de comércio, esse MEI e comércio já tem que emitir na plataforma. Existe o do Sebrae, inclusive eu criei um conteúdo quase melhor sistema para emitir nota de produto. Vou deixar na descrição aqui também, ensinam a subir na descrição depois, a gente coloca aqui para vocês na descrição. Ensino lá como cadastrar qual o seu FOP, qual o NCM, como você procurar o seu NCM, o seu SESH. Pessoal, é muito importante para você não pagar imposto errado. Inclusive, acontece demais, muito cliente pagar aqui de forma errada, tá? E aqui, pessoal, a quinta parte que eu quero trazer para vocês aqui, que é muito importante quando você ultrapassar de MEI para a MEI, é a questão financeira. Aqui agora você vai ter que ter um controle a mais, porque tudo que entra na sua conta tem que ter documento fiscal. O brasileiro não tem essa cultura ainda de tudo que entra na conta emitir nota, mas é que nem eu sempre falo. O sigilo bancário não vai existir mais, por conta que o STF divulgou e agora falando que não vai ter mais sigilo bancário. E cada dia mais, a receita federal, o governo, ele vem acompanhando os MEI, porque o tanto de MEI que fatura acima do limite, movimenta a conta e fatura acima do limite, pessoal, não é brincadeira. Então, eles estão de olho no SESH, porque eles estão precisando de arrecadar. Então, é muito importante você, como MEI, e você, como MEI que é empresa, fazer a parte, organizar a sua parte financeira. Uma coisa que a gente indica para os nossos clientes, e que a gente faz aqui, que a gente indica para todos os clientes também, é a questão do BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? É a terceirização do seu financeiro. É uma pessoa fazer o financeiro para você. Enquanto você faz a sua empresa crescer, ao invés de você ficar ali parado, cabeça baixa no financeiro, uma outra pessoa faz, ela faz o seu financeiro, fica comprometida com você, de lançar esse financeiro para você e te entregar o relatório final do mês. Então, o BPO também, pessoal, procura aí, é muito interessante. Aqui no escritório a gente tem alguns clientes, mas faça o orçamento em alguns lugares aí, que vai fazer toda a diferença para você. Então, resumindo, quando você ultrapassar o MEI, você tem que tomar esses cuidados. Ó, desenquadramento, fechamento com um contador parceiro, olhar a questão de como emitir a nota, organizar a parte financeira, então, praticamente é isso. Você cuidou disso aí? Pessoal, tranquilo. Olhou quanto que vai custar de MEI para MEI? Você está tranquilo. Aí é só depois começar a pensar. Ah, virei uma mica empresa. Quais são as minhas obrigações? É um vídeo também que eu vou trazer aqui para o nosso canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, comenta. Eu faço questão de responder todo mundo aqui. Vou deixar aqui nosso WhatsApp. Se quiser chamar lá no WhatsApp também, fala comigo ou com o meu braço direito, que é a Tatiana, que entende tudo também, igual eu aqui. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho